Procuro por Lana E mais meiga, garotinha, que eu já vi Oh Lana, não me faça chorar Oh, 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 oh Vem amor, volte amor para mim Preciso de lana, ó meu grande amor Sem ti não há vida, dentro de mim Quando me lembro do teu olhar Só posso dizer que quero o teu amor Pra mim, a morte de mim Amor, perada, amorei Amor, perada, amorei Amor, perada, amorei Amor, perada, amorei Amor, perada, amorei